A presença é igual que você fez com um objetivo ali, cara Você não pode, como eu digo, não assanho, mas ninguém olha a pisar no chão E quem quiser saber, meu amor não tem vergonha de perna Eu sou uma dona que culpita, é triste, eu digo, olha a pisar no chão E a pisar no chão